A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me reto aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Jesus Eis-me aqui Alguém Eu quero Senhor Eu quero Senhor Eu quero Pai E tudo está em Ti Te deixará Eu quero Pai Sempre há de existir Um novo amanhã Um novo amanhã É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Eu quero Pai É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Jesus 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 Ponte de vida eterna Eis-me aqui Pra te seguir É tudo o que eu preciso Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Sim, Senhor Nós estamos aqui Jesus Jesus Eis-me aqui Eu quero Te seguir Amém